e sejam bem-vindos ao canal orações magia oculta olá família do canal todos muito bem-vindos a mais um vídeo nosso hoje são cipriano vai te enviar muito dinheiro rapidamente com esta oração porque ela tem um alcance inimaginável de poder e peço para que você sempre diga firmemente com muita fé enquanto fazemos esta oração permita que o espírito de são cipriano chegue até sua casa para que ele possa te entregar esse dinheiro tão aguardado e inesperado busque sempre pensar positivo busque pensar ele chegando até você para que você consiga receber diretamente do são cipriano toda aquela ajuda que você sempre quis tudo aquilo que você merece e sonhou você pode realizar porque para são cipriano de alcançar você precisa ter muita fé e deixar que ele chegue até você esperar o tempo da espiritualidade porque só desta forma você vai conseguir receber aquilo que você merece que o nosso mago ele é poderoso ele quer te ajudar e quanto mais você tiver confiança nele acreditando que você pode e que ele vai vir te ajudar você acreditando nisso que você é merecedor a tua chances de você estar recebendo esse milagre financeiro serão muito maior meu nome é Murilo e faço live todas as quarta-feiras a partir das 19 horas você pode tirar suas dúvidas ao vivo comigo por isso já se inscreva no nosso canal compartilha nosso conteúdo ative o sininho que desta forma você está ajudando o nosso canal crescer cada vez mais você pode ajudar nosso canal de outras formas também se tornando apoiador ou adquirindo nossos livros de orações que está no link da descrição abaixo bom gente agora eu quero que vocês mentalizem fiquem em um lugar confortável que não seja interrompido porque a oração quando você se inicia ela você tem que completar até o final escute a minha voz e faça com muita fé então oremos ó são cipriano o grande e poderoso mago aquele que está ao lado do senhor dos exércitos dourados hoje estou me reunindo aqui diante do senhor para que você possa interceder e olhar por mim e veja esta minha dor o meu sofrimento que estou sentindo por não conseguir pagar as minhas contas veja essa minha angústia e me salve agora mesmo deste problema diga o seu nome senhor são cipriano eu sei que eu posso ter errado nas minhas decisões e peço perdão por tudo que eu já fiz mas me livre desse sentimento ruim e todas as vezes que eu penso negativo retire de dentro do meu espírito a raiva e todas as dores que eu sinto porque isso não pertence a mim e jamais deixarei que isso volte a acontecer porque eu confio na sua magia e poder meu mestre agora estou diante de você para pedir que abra os caminhos financeiros da minha vida assim como o sol brilha todas as manhãs faça o dinheiro surgir em minhas mãos assim como a lua surge após o sol se pôr faça que a prosperidade abundância e a riqueza chegue até a mim de todas as formas inesperadas e esperadas pelo plano espiritual e terreno Senhor que agora você leve este meu pedido para Deus faça o seu pedido e faça o milagre acontecer em minha vida como nunca aconteceu antes e que esse milagre ocorra urgente que o Senhor envia os anjos da fortuna para abrir o caminho da minha vida e me direcione sempre no caminho mais correto para que eu encontre a fortuna do céu e me tornar próspero e assim eu tenho os recursos do céu para conseguir sair de todas as dívidas que eu entrei e consiga colocar o pão de cada dia dentro da minha casa e saindo desta crise financeira que me encontro porque o que era escuro em minha vida e nublado agora em sua magia é esclarecido e tudo fica mais claro porque eu sei que você vai fazer um milagre impossível na minha vida porque o seu poder vem do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e toda a sabedoria que o Senhor possui foi o nosso Deus que te deu e você agora ajuda todos que clamam o seu nome que eu receba o Espírito Santo de Deus e que todas as áreas da minha vida comece a melhorar seja no trabalho, na saúde, no meu relacionamento que tudo agora se torne muito melhor do que era antes porque o São Cipriano derrotou o diabo e eu tenho a fé e a certeza que ele está ao meu lado e vai ajudar a derrotar todo o mal na minha vida para que eu também seja próspero porque eu sou o Filho de Deus e sou devoto a Ele e o Senhor é o meu pastor e nada me faltará e na minha vida agora eu recebo tudo o que eu mereço porque Deus é comigo assim como eu sou com Ele e todos os meus problemas financeiros acabam a partir de hoje e agora porque eu recebo o milagre do céu e tenho a certeza que na minha fé eu sairei vencedor em tudo que eu fizer e por isso hoje eu tenho fé que o meu pedido foi aceito porque eu sou iluminado e sou uma pessoa próspera e aceito todas as energias de luz que é enviado para mim através do meu santo São Cipriano que agora o dinheiro não seja mais um problema na minha vida e que eu tenha o poder de decidir o melhor para a minha família para que todos possam prosperar dentro de casa agradeço ao Senhor São Cipriano por abrir os caminhos da minha vida e por trazer a ajuda financeira que eu tanto preciso gratidão por tudo de bom que acontece comigo que assim seja meu grande mago São Cipriano Amém Oi, olha eu aqui novamente olha só, separei dois vídeos aqui pra você escolher e que pode ajudar muito nas suas orações então, muito obrigado por ficar aqui comigo até agora dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui uma playlist muito poderosa e uma oração especial pra você que pode te ajudar muito obrigado por ficar aqui comigo tchau, tchau